E agora nós vamos com o clássico da música regionalista Dos irmãos Osórios, Caixão de Prata É isso aí, é sucesso, puxa a gaita, Tony Matias Olhando o teu retrato, beijei aquela imagem Aquele rosto tão lindo, que me fazia mensagem Eu resolvi ir embora, pra longe dessa paragem Pensei até em me matar, mas nunca tive coragem Pensei até em me matar, mas nunca tive coragem As duas balas de ouro, que encomendei do estrangeiro Era pra matar nós dois, naquele tiro certeiro Antes de eu me matar, eu te matava primeiro Depois do meu peito esquerdo, tava de ouro erradeiro Depois do meu peito esquerdo, tava de ouro erradeiro As cartas que eu te mandava, resposta não recebia Nunca pensei até em me matar, nunca pensei Nunca pensei que a tristeza, viesse chegar algum dia Aquele golpe doído, que por você eu sentia Se eu derramasse o meu sangue, era por ti que eu morria Se eu derramasse o meu sangue, era por ti que eu morria Teu coração já tem dono, isto é o que mais me maltrata Há tempo eu desconfiava, até em me eu desconfiava De tua ajuda ingrata As duas balas de ouro, são duas vidas que matam Depois seguimos juntinho, no mesmo caixão de prata Depois seguimos juntinho, no mesmo caixão de prata E aí Vai, Leandre! Ao vivo, Tony Matinho! Jovem Pan